A CIDADE NO BRASIL 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 E eu falo, atribui esse projeto e vem, todo mundo, cada vez mais, para o experimento em todo o mundo. O projeto é o de uma ponta de esporte, eu vou trabalhar em carteira, com 18 milhões de coliteiros para toda a nossa área. Então, a nota de experimento, eu vejo, não vai ficar com o esporte. E eu, quando eu falo, atribui esse projeto, já eu levo as minhas mensagens. Na quinta-feira, hoje, agora, eu venho cinco crianças, trabalhando, eu tenho 15 metros novos, em todos os lados, ali no Margarim. Eu existo, eu não posso pensar, com a representação de meus pais, eu não preciso ajudar a prevenção do ambiente. por novos veloz, é o segundo para o artista que é muito importante. Eu tive o que era o que meia, a organização, nessa cozinha que está muito bonito. Eu fui ter sorte, mas eu estou muito burliano. Eu deveria, eu ver a anybody. Mário Nardinha na casa, eu não vou assumir. Nós não vamos, nós vamos, nós vamos, nós vamos, nós vamos, nós vamos, é ali. Aqui, eu vou, agora eu tô com uma dinada. Ah, tá aí, tá. Agora eu tô aqui com o seu vídeo, ok? Ele tá o velho, vai subir o vídeo, não, né? Nossa, uma... Uma... Ah, vai subir o topo para trás? Afei de novo. Não, 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 não. Não, 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 não Obrigado. 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 Eu tenho uma emoção ampla. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?